Estamos de volta com o Bande Cidade, eleições 2020. Hoje você vai conhecer mais dois candidatos que disputam a Prefeitura de Florianópolis. A primeira reportagem de hoje é com o candidato do PCO, Jair Fernandes. Acompanhe. O candidato Jair Fernandes de Aguiar Ramos, do partido PCO, tem 34 anos e é natural da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Em 2001, veio morar e estudar em Florianópolis. Trabalha na construção civil, é técnico de edificações, carpinteiro autônomo e militante do partido. Atualmente, estuda na área de construção civil no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Santa Catarina. O desafio para a nossa cidade atualmente é estruturar-se o sistema de mobilidade e buscar estatizar o sistema de transporte coletivo e investir mais na estrutura do mapeamento do plano diretor para que se conseguimos formalizar e legalizar a maior quantia de imóveis e terrenos possíveis para que nós tenhamos uma boa arrecadação e também uma boa distribuição de renda, assim impactando ao sistema de abastecimento sanitário. O que nós temos que investir e melhorar na educação é buscar estatizar o máximo possível das nossas instituições de ensino. Só assim temos qualidades e direitos iguais a todos os alunos, sejam eles de qualquer classe financeira. A saúde urgentemente tem que ser estatizada para que possamos contratar mais médicos e enfermeiros e profissionais de atendimento ambulatório. Segurança pública é dever comunitário. Temos que instalar instituições que monitorem a segurança pública nos bairros e áreas sociais. Nós temos que melhorar o acesso, o direito de ir e vir de toda a nossa população e abrangir maior quantia de pessoas da classe mais fragilizada da sociedade, os mais pobres e trabalhadores. Investir mais na qualidade de atendimento e manter a diferença nos impostos entre grandes empresários e pequenos empreendedores. Ainda hoje você confere no Bande Cidade a reportagem com o candidato Orlando Silva do Novo. E nesse momento os 10 candidatos a prefeito ou prefeita de Florianópolis estão reunidos em um debate na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem está lá e acompanha as discussões é o nosso comentarista político Roberto Azevedo. Roberto, muito boa noite para você. Eu falei que tinham 10 candidatos. Tem 10 mesmo ou faltou alguém? Diga para a gente. Faltou um. Justamente o Jair Fernandes que acabou de falar na reportagem do Guilherme Bernardi e do Reinaldo Dói sobre a candidatura dele do Partido da Causa Operária, partido que sequer tem horário eleitoral no rádio e na TV porque não possui representação na Câmara dos Deputados. Ele não veio, o lugar dele está vazio. Nesse momento quem está falando aqui deveria ser o candidato do Solidariedade, doutor Ricardo, mas agora é a Gabriela Santetti do PSTU, outro partido que não tem representatividade na Câmara, por isso que não participa do horário eleitoral no rádio e na televisão. Esse evento é importante porque é a primeira e última oportunidade de ver quase todos os candidatos à Prefeitura de Florianópolis reunidos num debate, porque hoje acaba o horário eleitoral e também o espaço para reuniões coletivas em debate dos candidatos. Outra situação importante, alguns fatos que aconteceram antes de começar o debate. O prefeito Gil Loureiro, do Democratas, candidato à reeleição, chegou com febre à sede da OAB aqui em Florianópolis. Passou por duas medições e na terceira medição a febre baixou e ele começou, conseguiu entrar para participar do debate. E tossiu muito antes que começasse o programa propriamente dito. É importante citar que este encontro dos candidatos está sendo transmitido em segundo e fechado pelo YouTube e também reúne a maior quantidade deles. Deveria ser um encontro decisivo, mas o que se nota até agora é que eles estão tentando vender um pouco a imagem. A primeira pergunta foi feita pelo presidente do LIDE de Santa Catarina, Delton Batista, e a segunda será feita pelo presidente da Ordem dos Adrogados do Brasil, a seccional de Santa Catarina, Rafael Rohr. Cada candidato responde a pergunta sem possibilidade de réplica e tréplica. Esse debate deve durar mais ou menos umas duas horas e a oportunidade do eleitor da capital fazer aquele ajuste, sintonia fina. Até porque nos últimos dias se viu muito ataque da candidata Angela Amin do Progressistas, o 11, contra Jean Loureiro. E também a discreta situação de pedido de segundo turno do candidato do PSOL, Elson Pereira. Amanhã, no meio-dia, Catarina, a gente mostra os detalhes desse debate. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, Roberto. Até amanhã com mais análise política no Ban de Cidade. O Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem sobre o horário das 7 da manhã às 10 da manhã ser exclusivo para a votação de idosos. A faixa de horário é apenas preferencial. A orientação foi estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral no plano de segurança sanitária das eleições municipais de 2020 e incorporada a uma resolução da corte. O eleitor com idade a partir dos 60 anos poderá votar em qualquer período das 7 horas da manhã às 5 da tarde. No entanto, entre as 7 e 10 da manhã, ele terá prioridade para a votação, mas não exclusividade. Nenhum eleitor, portanto, vai ser impedido de votar nesse período, devendo apenas respeitar a prioridade estabelecida pelo TSE. É, não é proibido, mas é importante respeitar mesmo, viu? Dê preferência aos idosos na votação, com certeza. E se você quiser saber dos detalhes de como vai ser a votação no domingo e de como o eleitor deve se comportar na sessão, assista hoje à meia-noite ao programa Ban de Eleições aqui na tela da TVBV. O comentarista político Roberto Azevedo recebe o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Daniel Scheffer-Cell. Vale a pena conferir. A desembargadora Rosane Portela-Wolf, relatora do Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva, no Tribunal Especial de Julgamento, entregou hoje o relatório. Acompanhe. O parecer foi entregue por volta às 11 horas da manhã no Tribunal de Justiça. Após o ato, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Hesler, determinou a distribuição de cópias do parecer aos outros nove membros do Tribunal Especial e a publicação no Diário Oficial da Assembleia, nos dois casos sem as conclusões da relatora. No documento, a relatora decide se a denúncia deve ser acatada ou arquivada. Para aprovar o relatório, são necessários seis votos favoráveis. Agora, o presidente do Tribunal Especial vai marcar a data e o horário da sessão para discussão e votação do parecer. O segundo pedido de impeachment é referente ao caso dos respiradores e à tentativa de construção de um hospital de campanha em Itajaí. Você vai saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Confira na previsão do Ban de Cidade. O dia vai ter sol entre nuvens no estado. Entre o Planalto e o litoral, há condição para pancadas de chuva isoladas com trovoadas e até de temporais isolados à tarde e no início da noite. As temperaturas vão estar em elevação e ficam mais altas no oeste e no meio-oeste. Na capital, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Cristiúma, 16 de mínima e 28 de máxima. Em Lás, mínima de 13 e máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 32 graus. O setor de serviços registrou alta em setembro na comparação com agosto, segundo dados do IBGE. Os indicadores estão aqui no nosso telão. De acordo com a pesquisa mensal de serviços, Santa Catarina cresceu 4,9% em setembro na comparação com agosto. Foi o oitavo maior crescimento de todo o país. Na comparação com setembro do ano passado, alta também, 13,7%. E foi o único estado, Santa Catarina, a apresentar alta entre os 12 maiores do setor no país nesse critério de comparação. Nas outras duas comparações, acumulado do ano e dos 12 meses, aí o setor de serviços enfrenta queda nos dois indicadores, claro, em função da pandemia de coronavírus. Entre as atividades que mais cresceram na comparação com setembro de 2019, estão serviços profissionais, administrativos e complementares, outros serviços e transportes, serviços auxiliares e correios. No próximo bloco tem esporte no Bande Cidade. Figueirense tenta logo mais dar fim a uma fase na Série B. E veja ainda, prêmio Aldir Blanc tem mais de 13 milhões de reais para socorrer profissionais da cultura que sofrem prejuízos provocados pela pandemia em Santa Catarina. Já voltamos, fique com a gente.